So, quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem lá na Bahia, disse, vai Susana, vai ter gosto na vida. As casas despiam os homens que correm atrás das mulheres. À tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas e amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Eu sou eu, sou eu. Isso. Meu Deus. Por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraca. Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse ao mundo, Teria uma anima, Não teria uma doce ao céu. Mundo, quarto, vasto mundo. Mas vasto é meu coração. Eu quero dizer que Budweiser, meu coração, O coração, todo mundo poderoso. O que é o marco do fogo? Qual é o marco do fogo? Eu sou eu. O marco do fogo? Asolpho foi. O marco do fogo? O marco do fogo. O marco do fogo? Alessandra, o marco do fogo? O que é gostosa? Inglês. Tá, tá. Ela é a Alexandra. Ela é a Ana. Uma das cruzadas do Anjo, que vive na shadow, disse, Susana, vá, be gaucho-mite. Be gaucho. Gostosa. Uma dos, que é gostosa, de stood lá, não. Você vai da esquerda. Não, você vai da esquerda. Você vai da esquerda? Uma dos, que então vale a navalha. A internet tá naamesa Só dê a antigua, só dê a angústia. Vai aí, valda na capital. Um pouco pra lutar! Um pouco pra lutar! Ça significa... ... não$ем sj ? Mais em Paris... , oum o povo? São como a lutabolage pro Zona vem um outsider. Você feliz agora? Sim. Vou deixar aqui agora? Ok! I'm an outsider! Thank you! I'm gauch now, I guess. The house is washed by men. The man who runs after women. If the afternoon had been blue, there might have been less desire. The troll it goes by full of legs. White legs, black legs, yellow legs. My God! Por que todas essas linhas? Meu coração perguntou. Mas meus olhos perguntam nada a todo. O homem de trás da moustache é sério, simples e forte. Ele nem sempre fala. Ele tem alguns escolhos. Não, ele tem alguns escolhos. Ele tem alguns escolhos. O homem de trás da moustache. O homem de trás da moustache e da moustache. Meu Deus, por que hath thou forsado me? É o inglês. Isso é o inglês. É o inglês, é o inglês. É o inglês, é o inglês. É o inglês. É o inglês. O inglês. É o inglês. É o inglês. É o inglês. O inglês é o inglês. Eu conheço. O inglês é o inglês. Não, não, não. A inglês. Lá, não. Alguém, não. Sabe os Megaus, é o inglês né? Se fosse uma meia. Ela era assim. É a meia. Schlossana, você era aqui. Louder, por que. Se fosse um inglês. Eu não posso falar. Sim. No, não. as nós é o inglês. Se fosse uma meia. Não, não. Essa poema revelada no início. A meia. O inglês, não. Ongu�� é o inglês. Oh, no, isso é não translatable. Mundo vasto mundo... Ok, posso dizer nada? Mundo vasto mundo. Mundo vasto mundo. This is a não-translable. Ok, I'm just, I'm just, I'm just, I'm just, that is the original. Mundo vasto mundo, is really much better. Mundo vasto mundo, ok. Mundo vasto, okay, Mundo vasto mundo. Você é só gostar muito, ok? Eu não Г Eu convidei você para o filme. Eu sei que vocês vão ser deputados. Por que você está no nome? Por que você está no nome? Por que você está no nome? Eu não sou o nome. Você sabe que é o nome? Ok, vamos lá. Vamos lá. Mundo, basta o mundo. É! Mundo, basta o mundo. Mundo, basta o mundo. Mundo, basta o mundo. Mundo, basta o mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima. Não seria uma solução. Mundo, mundo, basta o mundo. Mas basta o meu coração. Mundo, basta o mundo. Mas basta o meu coração. Então agora, para você, Susana, eu convido nosso muito bom amigo David do Externo.